Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Eu sou a Nilza Maia, membro da comunidade Canção Nova e com muita alegria vamos rezar hoje o sétimo dia da novena dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Estamos aqui neste lugar bendito onde Nossa Senhora apareceu em Fátima, Portugal, no recinto do santuário. Sou a esposa do Giba. Olá, como a minha esposa trouxe, meu nome é Gilberto Maia, também membro da comunidade Canção Nova. Aqui, lugar de penitência, sacrifício e oração. Por isso, no dia de hoje, na novena, nós vamos pedir a virtude da prontidão de Nossa Senhora. Querida Mãe, que foi sempre pronta e demonstrou ser serva fiel em ordem de batalha, sempre preparada para ouvir os comandos de seu Deus e fazer tudo o que o Criador a inspirasse. Maria, nossa Mãe, rogai a Jesus para nos conceder a virtude da prontidão de ouvidos e olhar atentos a Deus para irmos ao encontro dos que mais precisam do nosso auxílio. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração preparatória para todos os dias. Senhora do Rosário, que nos dignastes revelar aos pastorinhos em Fátima a devoção ao vosso imaculado coração como fonte de paz e benefícios, recorro eu hoje na aflição em que me encontro confiando ao vosso coração a graça de que necessito. Mãe Santíssima, que no excesso de bondade tranquilizastes a Lúcia assegurando-lhe que nunca a deixareis que o vosso imaculado coração seria o seu refúgio seguro e o seu amparo guia. A vós me consagro como coisa inteiramente vossa. No vosso coração me escondo, querendo viver num abandono confiante e sempre crescente. Abri as vossas mãos generosas e permiti que os reflexos que delas saem penetrem no meu peito e infundam no meu coração um conhecimento e amor intenso para com o vosso imaculado coração e do vosso divino Filho, como fizestes com os felizes pastorinhos em Fátima. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Súplica para o sétimo dia Bendigo e venero o vosso imaculado coração, ó Maria Onde se reflete o coração do vosso divino Filho Mãe querida, pelo vosso puríssimo coração vos suplico Fazei o meu coração semelhante ao vosso Puro e casto Afim de que, pela pureza da alma e do coração Com a graça do Senhor e o vosso auxílio Consiga livrar as almas do fogo do inferno E aliviar as do purgatório Sobretudo as mais abandonadas Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém E nós esperamos você para juntos rezarmos amanhã O oitavo dia da nossa novena O oitavo dia da nossa novena O oitavo dia da nossa novena